Fala galera do canal, tudo bem aí com vocês? Como que vocês estão? Espero que estejam todos bem aí. Galera, pense numa plantação de flor bonita. Olha como que tá. Natureza perfeita, galera, e seus encantos. Olha pra vocês verem, que excelente trabalho. Mas é isso, galera. Quem gostou do vídeo, dá aquele like, comenta o vídeo. Não deixa de tá aí, se inscrevendo no canal aí. A gente tá postando vídeo aí, quase todo dia aí. E pra que vocês recebam todas as notificações. Mas é isso, galera. Fiquem todos com Deus. Abraço e fiquem todos na paz aí.